Certamente, você já ouviu falar ou até já precisou fazer este procedimento ginecológico. Essa é a curetagem uterina. Curetagem é a raspagem interna de alguma coisa que está ali dentro do útero atrapalhando. Geralmente, o mais comum é a gente precisar da curetagem após um aborto. Mas também a gente pode usar a curetagem para retirada de pólipo, para quando a gente precisa investigar algum sangramento que a mulher está tendo que a gente não consegue identificar, mesmo fora do período de gravidez. Nesse caso, a gente chama de curetagem semiótica. Semiótica é de exame. Então, a gente vai fazer para investigar, para examinar, para descobrir o porquê que tem essa alteração. A curetagem semiótica está sendo progressivamente substituída pela esteroscopia, que é um procedimento bem mais seguro e eu explico melhor aqui. Mas você também pode precisar de uma curetagem quando não tiver um médico que faça a cirurgia por vídeo, ou então, se tiver alguma questão de material no hospital, ou de autorização de convênio, ou de urgência do procedimento, pode ser que a gente precise ainda lançar a mão da curetagem semiótica. Mas temos também a curetagem pós-aborto. A curetagem pós-aborto é muito conhecida, foi muito praticada, até o surgimento da AMIL, a aspiração manual intruterina, que tem menos riscos. E você fica sabendo mais neste outro vídeo aqui. Mas, se você precisar ou só tiver a curetagem disponível, ela também vai ser eficaz. A vantagem da curetagem, principalmente no pós-aborto, é que a gente consegue sentir que retirou tudo. Porém, o risco que a curetagem vai ter vai ser principalmente deixar cicatrizes internas no útero. A gente chama de sinequias uterinas. Pois, quando a gente raspa, ela é uma cureta. Olha, presta atenção na cureta. Ela tem uma voltinha e essa voltinha raspa. Ela raspa e faz esse tipo de barulho mesmo. E a gente consegue sentir e até ouvir durante o procedimento. Quando a gente faz isso, a gente pode causar alguma lesão. E o útero, quando termina o procedimento, ele pode fazer alguma cicatriz. É um risco do procedimento. Nem sempre acontece. Então, não precisa se desesperar. Não é certo que vai ter sinequia porque teve curetagem. Mas, existe esse risco. Outro risco é que a cureta é um objeto metálico. E o metal, ele é duro. Ele pode, na hora que a gente estiver fazendo, perfurar o útero. Mas, se acontecer perfuração uterina, não é uma tragédia. Geralmente, é um orifício pequeno. A cureta, ela é pequenininha. E o útero cicatriza sozinho. Só em alguns casos, a gente precisa fazer um procedimento para dar algum ponto nesse útero. Normalmente, não é necessário. Certo? Mas, são riscos. E a gente sempre pode tentar evitar os riscos. Não é mesmo? Quanto que a gente vai precisar da curetagem pós-aborto hoje? Quando tiver mais do que 12 semanas de gestação. Porque, às 12 semanas, o placenta é um pouquinho maior. E aí, a gente vai precisar da curetagem quase 100% de certeza. É pouquíssimo provável que o amil vai ser suficiente. Outro motivo da gente usar a curetagem é após o parto. Nasceu o neném, a placenta ficou, o médico teve que tirar. Ou, então, tem suspeita de que ficou um pedaço de placenta. A gente vai fazer a curetagem. Porque o útero é grande demais. Não há aspiração que resolva. Entendido? Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Abriu só agora. Eu vou encerrar o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.